Mais um destaque agora ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça do Rio de Janeiro investigue uma suposta difamação do vereador Carlos Bolsonaro contra o PSOL. Em postagem, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro sugeriu que a sigla de esquerda é linha auxiliar do PT. O vereador também publicou um link, segundo o qual uma testemunha teria afirmado, em depoimento à Polícia Federal, que Adélio Bispo esteve no gabinete do então deputado psolista Jean Wyllys. A Justiça só argumentou que o post procura imacular a imagem da sigla perante a sociedade, tratando o partido como partido de aluguel. Para Gilmar, o julgamento anterior não teria tratado de pontos essenciais do processo. A defesa de Carlos Bolsonaro sustentou que a manifestação do vereador se desenvolveu nos limites constitucionais, não havendo qualquer violação à honra de terceiros. Robinato. Bom, só para as pessoas compreenderem, porque essas coisas de decisão judicial são complicadas. O que aconteceu? Um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio, do Paraná, ele fez uma matéria em que ele afirmava que o PSOL, ele era um partido que fazia parte do atentado contra a vida do então candidato Jair Bolsonaro, em 2018, e ainda afirmou que o Adélio Bispo, que foi o executor desse atentado, ele já teria ido ao gabinete do Jean Wyllys. Carlos Bolsonaro, ele repostou esta notícia sem comprovação, sem processo, sem dados, ele repostou e ainda escreveu, olha, estão vendo o que está acontecendo? Estou avisando, vocês não compreendem, agora a água vai bater na bunda? Aí começou, vai bater na bunda, mas eles vão gostar, aí começou o falar do Jean Wyllys, né? Aquela coisa bem profissional, tipo o Carlos Bolsonaro, que aliás eu acho que foi um dos fatores mais lamentáveis do governo, acho que o governo Jair Bolsonaro teria sido muito melhor do que foi sem o filho Carlos, sem dúvida nenhuma. Bom, enfim, ele repostou. Quando você diz que alguém cometeu um crime que ela não cometeu, você não tem prova, não tem julgado, o que acontece? Isso é calúnia. E quando você liga essa pessoa a fatos desabonadores, que você não pode comprovar, é a difamação. Então, a calúnia é quando você fala que alguém cometeu um crime que ela não cometeu, é a difamação que ela faz coisas que horrorizam a sociedade, mas não é crime. Bom, o PSOL, que é o caluniado e difamado, entrou com ação contra o Oswaldo Estaco no Paraná. Ele foi condenado a quatro meses de detenção, mais multa. E, ao mesmo tempo, entrou com a mesma representação quanto o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro. Só que, no Rio de Janeiro, a justiça sequer quis dar andamento a essa denúncia. Sequer quis dar andamento a essa denúncia. Aí, o que aconteceu? O PSOL recorre, 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 recorre. E, chega no STF, o STF ele pega o parâmetro. Ou seja, o mesmo caso aqui, o processo andou e teve condenação e lá sequer andou? Bom, isso não é certo. Então, o que o STF fez? Manda de volta pra justiça processar, ouvir as partes, ver as provas e julgar. Ou seja, ele não foi condenado, mas o caso voltou como parâmetro. Se a pessoa que fez isso e ele repostou, sendo ele quem era, uma pessoa, um player importando a política, essa denúncia, ela tem que andar. Porque a justiça só é a justiça quando as pessoas são tratadas com igualdade. E a igualdade vale na democracia, dentro dos tribunais. Bom, fez bem? Fez muito bem. Aliás, isso é uma oportunidade política pra quem não percebeu. Explico. O presidente Bolsonaro, na sua campanha, e alguns veículos de comunicação, foram proibidos de dizer que Lula é praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado. Tá certo? Tá certo. Isso é calúnia. Não pode acontecer previamente. Mas você, se você chamar alguém de praticante de um crime pelo qual ela não foi condenada, você está caluniando essa pessoa. Mas, do outro lado, o Lula não se cansa de chamar o Jair Bolsonaro de genocida. Sendo que ele sequer é processado por genocídio. De golpista. Ele é investigado, mas ele não é nem processado por golpe. Logo, esse é o momento ideal, com base nessa decisão de hoje, pros advogados do Jair Bolsonaro chegarem e denunciarem o presidente Lula. Fala, olha... E se, é ideal por quê? Se alguém do STF fala, não, não pode ir adiante, fala, pode sim. O STF acabou de decidir que uma denúncia como essa tem que ir adiante. Logo, se eu fui condenado a não chamá-lo de praticante de um crime que ele não foi condenado, ele também não pode me chamar de praticante de um crime do qual eu sequer sou processado. Então, esta jurisprudência cria um momento, uma oportunidade única pra aceitação de uma denúncia contra o presidente Lula, nesse sentido.